Somos uma instituição centenária no estado, com 14 campos, e estamos oferecendo 1.997 vagas de ensino técnico para a população do estado de Goiás. São em três modalidades diferentes. Nós temos um curso técnico que se chama Integrado, que é um curso que a pessoa eleva a escolaridade, ela faz o ensino médio e, integrado, ela faz um curso profissionalizante em diversas áreas do conhecimento. Por exemplo, agroecologia, cinema, edificações, alguns cursos na área da saúde. E esses são cursos diurnos. Aqui na cidade de Goiânia nós temos o campus Goiânia. Ali de frente o mutirama, são sete cursos. Como que as pessoas podem se inscrever, Alex? Ou participar, né? Vai ter um processo seletivo? Sim, vai ter um processo seletivo. As inscrições já estão abertas. São abertas até o dia 31 de janeiro. As pessoas podem se inscrever pelo nosso site, que é o ifg.edu.br barra estude no IFG. Fazer a sua inscrição. Nós não temos tarifas de inscrição. As inscrições são gratuitas. E aguardar, nós vamos fazer um sorteio eletrônico, que pode ser acompanhado pelo nosso canal, que é o IFG oficial, nos dias 10, 11 e 12 de março. Tá bom. Você disse que não tem taxa de inscrição. E os cursos também são gratuitos? Sim, nós somos uma instituição pública. Cursos totalmente gratuitos. E a pessoa tem vários incentivos para permanecer na instituição. A gente, com certeza, vai mostrar aqui mais essa oportunidade aqui das pessoas. Mas, você aí que está nos acompanhando, entra agora no site, ifg.edu.br. Você vai saber todos os cursos que tem, quais as oportunidades, as vagas, as áreas direitinho, para ver se são áreas do seu interesse. E aí, você aí que se enquadra nesse perfil, com certeza é uma excelente oportunidade. Então, para você que vai participar, boa sorte no processo seletivo. Que dia que vai ser o processo, Alex? 10, 11 e 12 de março. As inscrições até dia 31. Tá bom. Obrigada, meu querido, pelas informações ao vivo para a gente.